Eu invisto para viver melhor. Olá, eu sou o Fernando Meligeni, ex-tenista. Não sei se a gente pode chamar de ex-tenista, né? Quem jogou tênis nunca para. Representei o Brasil durante anos na Copa Davis, Olimpíada Pan-Americano, fui 25 do mundo semifinalista de Roland Garros e hoje sou BTG. Eu acho que o tenista, o atleta, ele sempre vai investir. Eu comecei mais quando eu parei de jogar. Eu tinha um pouco de medo, era um pouco receoso, não entendia nada e não tinha tempo. Eu treinava basicamente o tempo inteiro. Minha família também nunca foi. Sou filho de um fotógrafo, artista. Minha mãe também não era muito do mercado, de entender muito da finança. Então a gente acabou sempre guardando dinheiro, pensando no futuro. Quando eu parasse de jogar. Então investir bem é essencial para um atleta que está a caminho da sua aposentadoria e nem se fala depois que parou. Não entendia muito. Quando eu comecei a entender, você pode entrar num fundo de investimento, esse fundo de investimento pode ser um pouco mais agressivo, um pouco menos. Eu acabei indo. Eu acho que esse fundo de investimento é um pouco agressivo para a minha troca de bola, típica de jogador de tênis que era lá do fundo da quadra. Ele é um pouquinho mais agressivo do que eu até imaginaria. Mas eu venho seguindo ele há cinco, seis, sete anos, eu acho. E vem dando bons resultados e por isso que eu fico nele. Enquanto estiver bem, a gente continua. Tenho certeza que tem muita gente que me segue, que me segue pelo que eu falo no dia a dia, numa quadra de tênis, que eu falo sobre a vida. E agora também estou começando a falar sobre investimento e estou adorando. E tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas como eu e não tenho nenhum tipo de vergonha. Acho que esse é o grande diferencial meu. Não ter vergonha de dizer quando você não entende, quando você tem que aprender. E mais do que isso, na quadra, eu tinha um técnico fora da quadra hoje, dentro do, com o BTG, eu tenho um especialista que me ajuda. Tenho certeza que você que está aí meio, onde eu vou, onde eu invisto, procure, procure um especialista. A gente vai escutar agora o Gerson, do BTG, que pode te ajudar, com certeza, a deixar as coisas um pouquinho mais fáceis de entender. Fala, Meligene. Quem fala aqui é o Gerson Zalorenzi, sou sócio aqui do Banco da Área de Produtos. Vou te ajudar nesse desafio de construir o seu portfólio para o longo prazo. Já começo dizendo que só essa sua cabeça de querer investir para o longo prazo já é metade do caminho que a gente precisa percorrer. Dado que, nos investimentos, parecido com quase tudo na vida, a gente precisa fazer uma construção. Pouco a pouco ir realizando tanto investimentos quanto reelecção de portfólio, querendo buscar esse resultado no final. A grande magia do mercado financeiro é você aproveitar a questão dos juros compostos que existem na renda fixa para criar um movimento que a gente chama de bola de neve, onde você vai investindo e pouco a pouco esses próprios juros vão se reinvestindo nesses seus investimentos, por isso que, para mim, a melhor estratégia para você é a aplicação de renda fixa para o longo prazo. A boa notícia também é que no Brasil, tradicionalmente, vivemos uma economia que tem juros altos, ou seja, somos muito bem remunerados ou pagos por aplicar o nosso dinheiro em títulos de renda fixa. Então, tanto na parte corporativa, títulos de empresas, como também na parte de governo. Os títulos públicos aqui do Brasil pagam uma grande rentabilidade, alguns até atrilados à inflação, ou seja, você vai receber uma taxa e mais toda a proteção contra a inflação. E a gente, podendo pensar no longo prazo, a gente consegue obter taxas ainda maiores, dado que os investimentos com prazos maiores remuneram ainda mais o acionista. Então, a magia para dar certo essa sua estratégia tem dois fatores. Primeiro, uma disciplina de investimentos. Vamos precisar construir uma carteira onde, periodicamente, vamos ter aportes, poupanças, aplicações. A gente tem essa disciplina de crescer esse nosso portfólio. E, no segundo momento, fazer um rebalanceamento de ativos. Temos um mercado com uma alta volatilidade que muda de cenário com frequência. Então, de tempos em tempos, vamos sentar juntos para analisar se aquele título de renda fixa que nós compramos ainda faz sentido, ou se é melhor ir para um outro produto. Claro, sempre respeitando o seu objetivo final, que é a sua construção de portfólio no longo prazo. E, claro, o seu perfil de risco, dado que cada cliente, como você, tem um apetite a risco, consegue lidar com a volatilidade de uma maneira diferente. O seu caminho está ótimo, e eu tenho certeza que, com poucos ajustes, a gente vai conseguir obter esse seu retorno no longo prazo e ter para frente uma renda mensal muito bacana. Valeu, obrigado pelo desafio e um abraço. Obrigado.